Dalagnol se mete em mais uma, processo por interferir na eleição do Senado. Daniela Lima, no painel da Folha, dá a conta de que, para o procurador Deltan Dalagnol, chefe da Lava Jato em Curitiba, vale aquela máxima de que Urubu voa em bando, que descreve como as más notícias andam juntas. Em meio ao escândalo de sua troca de mensagens com Moro, o procurador recebeu a notícia de que o relator do processo no qual é acusado de tentar interferir na eleição da mesa do Senado Federal proferiu um voto duríssimo em que é acusado de fazer campanha política contra a candidatura de Renan Calheiros, que representou ao Conselho Nacional do Ministério Público, falando em nome da instituição e da categoria dos promotores de justiça. A violação à dignidade do cargo e ao decoro é evidente, já que o excelentíssimo membro reclamado Deltan não está autorizado a fazer campanha política para a eleição de cargo de outro poder da República contra determinado candidato, em matéria alheia à sua atribuição, tampouco falar em nome de todos os membros do Ministério Público do Brasil, disse o relator Orlando Rochadel, corregedor do órgão. Não foi a única campanha eleitoral em que Dalagnol interferiu, não é mesmo?